Cara, eu me ferrei na prova, disse que tirei 10, só que não. Eu cheguei atrasado pra escola e a professora não deixou eu entrar. Como me tirei de perna curta, minha mãe encontrou a prova dentro da minha mochila. Aí já viu, né? Eu tentei explicar. Pai, eu não tive maldade, só fiquei com medo de ficar sem celular. No final, foi exatamente isso que aconteceu. Tchau, tchau.